Camila, Camila queria muito saber sua opinião. Eu sei que a gente não tem o mesmo gosto, mas eu queria saber mesmo assim. Pode ser daqui a pouco, que eu vejo uma receita agora, tá? Ai, Camila. Ai, sei lá, me dá nervoso ver você assim da minha idade cozinhando. Colocando a mão na comida, é meio nojento, sabia? Contrata uma cozinheira. Enfim, é uma opinião super rápida, tá? Nem vai te atrapalhar. O que você acha? O quê? É conjunto, tá? A calcinha é igual. É porque você conhece bem o Matheus, vai saber se ele gosta ou não. Você acha que ele vai gostar? Ou, não sei, de repente é melhor ir sem sutiã? Qual o seu problema, hein, Fernanda? Para de me provocar, de mexer o saco. Vê se me esquece, garota. Ei, 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 o que é isso? O que tá acontecendo? Não sei, não sei, sei lá. Eu acho que eu tenho o dom de irritar a Camila quando eu falo de certos assuntos. Que assunto? Nada, Fred. Não é nada. Eu tava aqui apanhando de uma receita, ela chegou, me deixou nervosa e foi isso. Tá? Não foi nada. Bom, eu vou deixar vocês, a sócia, pra ficarem mais à vontade. Desculpa. Camila, eu fico tão triste de vocês não se darem bem, sabia? Muito triste mesmo. Muito triste mesmo. Tchau. 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 E aí, gente, que coincidência louca, tô chocada. Eu nunca tinha encontrado meus filhotes assim na rua, por acaso. É, sei, sei, por acaso, sei. Na minha terra tem outro nome, isso é armação. Sabia muito bem que ia sair com as crianças, viu, Dinara? Eu não tinha a menor ideia pra onde você ia, meu filho. Ô, Júlio César, a Márcia Maria, falei. Vocês falaram que vinham pro boliche com o papai? Não, não. A gente não falou nada. Não, não falaram nada, o que é isso? É a mania de perseguição que você tava... Isso é coisa de velho, sabia? Mania de velho, sim. O que você acha? Só você tem ideia de boliche? É, eu também não sabia que ninguém tava aqui, não, viu? Tudo bem, Sérgio. Tudo bem. Também qual o problema, gente? Que isso? Nós somos adultos, somos civilizados. Não posso acreditar que a presença do Sérgio Otávio Minha vai atrapalhar a noite. Vai, Gilda? Claro que não. Então, vamos jogar juntos, seis, que vai ser muito mais divertido, hein? Eu jogo bem, você lembra, Gustavo? Vim pra ganhar. Vamos lá, Sérgio Otávio, bota nosso nome aí, vai. Dinorah Strike. Mas não vai dar certo, Júlio. Não vai mesmo, não. Aí eu falei pra mim, minha babicha. Agora tu tem que provar que tem categoria mesmo. Fui lá na Gorete, fiz aquele cabelão, aquela produsa maneira. Olha, Bebel, dando volta pra cima de moa, hein? Hein? É. Quero lá saber dos três cura em restaurante de madame, eu, hein? Olha, Jada. Chamei na boa pra tomar uma cervejinha comigo. Que conhece, jararaca. Tu já acorda com o taxímetro ligado. Tu não faz nada de graça com você, hein? Tá certo, Jada. Quer saber mesmo, né? Sei lá se essa vida de fixa vai durar muito. Ou lá vem rolado, né? Tô vendo a hora que eu vou ter que voltar a faturar. E aí eu preciso ficar bem na vida contigo, Jada. Vou te falar um negócio. Vou voltar pro calçadão, não. Aprendi muito, Jada. Agora é só atendimento executivo, valeu? O que, ó? O que? Sabia que tu ia voltar, Bebel. Ih, eu falei se eu tiver que voltar. Se. Tu não sacou, não? Sabe, tá surdo? Então quando a madame resolver voltar, a gente arruma um esquema, valeu? Se. É. Se. É, tu tá com mais categoria mesmo. Deu uma sofisticada. Tá vendo? Tá legal. Acho que pra hotel três estrelas já dá pro gasto, não é não? Três estrelas, Jada? Três estrelas, é isso. Vou no banheiro, o que serve hoje é fogo. Levanta a tampa do vaso aí, faz favor. E aí, nego? Fica a toalha. Suave. Não é frescurado, eu nem usei aí. Fica de fresco. Vem cá, bota uma cervejinha a mais aí. Ó, tá acabando, vou pegar outra bem fresquinha, gelada, hein?